Música Olá, eu sou Renata Corsini e é um prazer estar de volta aqui no programa Por Dentro do Governo. Quando se fala em reforma da Previdência, é preciso pensar em todos os trabalhadores, o da cidade e os do campo. Neste vídeo, o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, fala como vai ficar a aposentadoria rural. É importante se colocar que tem regras de transição. Então, para os trabalhadores rurais, que hoje homens já têm 50 anos ou mais, ou mulheres 45 anos ou mais, permanecem as regras de idade atual. Ou seja, tem 60 anos de idade para homens, 55 anos de idade para as mulheres. Para aqueles para os quais vão se aplicar as novas regras, aí a aposentadoria por idade, seja ela urbana ou rural, homem ou mulher, passa a ser de 65 anos. Se você quer saber mais sobre este ou outro assunto das políticas de governo, escreva um e-mail para por dentro do governo tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Coloque o seu nome e o da sua cidade. Até a próxima! Música Música Música